Olha lá, a bunda pra descer. Vai descer, Gio. Desceu, ó. Tá escalando a cama. Descendo, descendo. O outro aqui não largou de comer, ó. A mãe pegou de volta. Oi, meu amor. Fala pra mim, o que foi? Fala com a mãe, fala. Hum? Tá faltando um, né? Deve estar lá no paninho, ó. Tá andando ali no paninho. Oi? Hum? O que você tá comendo? Vou pegar mais. Agora tem dentro aqui, ó. Não sei se tá aparecendo aí, Gio. Oi? 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 A Gio também tá chamegando, olha lá. Tchau. 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 Tchau.